E uma empresa especialista em segurança digital, chamada Checkpoint, descobriu que existe um novo malware, ou para você que não entende muito, um novo vírus que está entrando em diversos dispositivos que rodam o Android, principalmente dispositivos que rodam o Android 4 ou o Android 5, independente da subversão que exista desse Android. Esse vírus é encontrado em aplicativos na Play Store e também através de links que são espalhados pela internet, principalmente através de aplicativos. Então você vai na Play Store, baixa um app achando que ele é um app seguro, um app bacana que vai te fornecer bons recursos, porém após começar a usar o app, o vírus que está lá se infecta em outros aplicativos do seu Android, como Gmail, Google Drive, Google Photos, principalmente apps do Google, e começam a roubar informações. No caso do Gmail pode ser bem grave, porque lá pode ter informações sigilosas, informações que você pode ficar meio preocupado caso essas informações sejam vazadas por aí. Outra coisa pode ser também que ele rouba informações de banco, nada foi confirmado em relação a isso, mas o que foi confirmado mesmo é em relação ao roubo de informações de apps do Google. E segundo as informações dessa empresa, mais de um milhão de dispositivos Android estão infectados. E o bacana é que existe uma ferramenta que te ajuda a identificar se o seu smartphone está infectado ou não com esse malware. Eu vou deixar o link na descrição para você poder acessar e ver se o seu smartphone está infectado. Esse é o tipo de coisa que acontece com pessoas que são meio, vamos dizer assim, não muito atenciosas, acabam baixando qualquer coisa na Play Store ou assistindo qualquer site na internet e acabam baixando esse tipo de coisa no celular. Então, você tem que tomar muito cuidado na hora de baixar um app, na hora de acessar um site. Enfim, o link está na descrição, dá uma olhada aí e vê se o seu smartphone está infectado ou não. E é isso, eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.